Oi galera da Gracemag, meu nome é Vitor Ávila, sou campeão mundial de Jiu Jitsu, aluno do mestre Zé Mário Sperme. A posição de hoje é estrangulamento de lapela na meia guarda. Aqui na meia guarda, cotovelo fechado para não deixar ele entrar com essa esgrima. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa lapela e vou jogar rapidamente para cá. Por debaixo da quescida dele e vou segurar justo. A outra mão eu vou entrar por dentro da barriga sem dar espaço nenhum e vou segurar aqui com os quatro dedos para cima. Automaticamente eu já vou entrar com a outra mão aqui com os quatro dedos para baixo, em cima do ombro dele e vou entrar de estrangulamento. Na hora que eu estiver apertando se ele resistir e defender, eu tiro essa mão daqui, empurro o cotovelo dele para baixo e abraço ele. Beleza? Um detalhe importante aqui é o seguinte, quando eu for jogar essa lapela aqui por baixo, eu não posso deixar ele me esbrimar por dentro. Então o que eu faço? Eu vou jogar aqui com o braço fechadinho aqui. E já subo, travando o ombro no rosto dele e fazendo ele olhar para lá, obrigando ele a olhar para o outro lado. E essa transição aqui também tem que ser rápida e justa, sem dar espaço. Segura e puxa ele para mim. Na hora que eu for jogar a outra mão, um detalhe importante é ao invés de eu botar a mão por cima da frente do queixo dele, eu venho por trás aqui e seguro. Quatro dedos para dentro e pressão. Defendeu. Tira a mão. Abraça. Pela frente do rosto dele, não pela frente da cabeça, mas pela frente e por debaixo do rosto e pressiona. E pressiona. E pressiona. E pressiona.